Olá pessoal, meu Deus do Maninhos, tudo tranquilo? Vou iniciar um vídeo aqui para mostrar para vocês como conseguir enganar a morte. O nome é que eu coloquei trollon, mas não influencia nada não, tá bom? É o método mais fácil que eu acho que acabei descobrindo sem querer, por isso que eu tenho que compartilhar com vocês. Caso você tenha assistido o meu vídeo e tenha ficado na dúvida de como eu consegui aqueles itens. Bem, aqui o início também não influencia muita coisa, não influencia nada não, é só passar direto aqui. Não precisa fazer nada de especial, só vai jogando normalmente. Tá jogando normalmente até chegar no local onde eu vou indicar, tá bom? Antes de que vocês se inscreçam, já deixa um like, deixa o seu comentário, se você não for inscrito no canal se inscreva para dar aquela forcinha. O canal também tem uma playlist desse jogo aqui, fazendo a Glamplay, mostrando algumas coisas. Caso você tenha alguma dúvida, é só mostrar também. Esse é o método mais fácil, existem outros métodos, mas esse foi o mais fácil, mais simples de se achar. Não sei se funciona para o emuladores, para PSP, não sei, vocês podem tentar e deixe nos comentários. Pelo menos aqui para o Android deu tudo certo. Eu vou deixar vocês com o jogo e vou continuar naquela parte, na parte que vai ser necessário falar alguma coisa. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Fiquem do Glamplay. Fiquem do Glamplain. Fiquem do Glamplain. IMPOSSIBLE! Not this time! Count Dracula had risen with the eight... IMPOSSIBLE! 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 IMPOSSIBLE!